Fique ligado no futebol! Tiro e Móbeli chega a acordo com Besiktas para as próximas duas temporadas. Sadio Mané pode regressar ao RB Salzburg. Leonel de Plácido, ex-Botafogo, tem negociações avançadas para ser o reforço do esporte para a disputa da Série B. A Lichard da Arábia Saudita negocia a contratação do goleiro Kepa, que atuou no Real Madrid, por empréstimo na última temporada e tem contrato com Chelsea até junho de 2025. Ancelotti conversa com Hendrick e atacante pula etapa que Vini Júnior e Rodrigo cumpriram. O treinador conversou com o garoto e garantiu que ele estará no time principal do Real Madrid na próxima temporada. Fluminense acerta a contratação do atacante Kevin Serna, destaque do Alianza Lima, por 3 milhões de dólares. O Ceará tem interesse na contratação do zagueiro Neres, do Cruzeiro. Ovozão já fez sondagens e abrirá conversas pelo jogador para a sequência da Série B. Fluminense negocia com o zagueiro brasileiro Inácio, do Esporte Cristal. Santos tem negociações avançadas pela contratação do goleiro Renan, que pertence ao esporte e está emprestado à Juventude. Grêmio tenta a contratação de Caio Paulista, lateral esquerdo do Palmeiras. O atleta de 26 anos tem seis jogos no Brasileirão e ainda poderia atuar em outra equipe no campeonato. Vasco da Gama demonstra interesse em Pepe, mas o zagueiro não quer atuar no Brasil. O primeiro contato da diretoria ocorreu há pouco mais de um mês. Porém, em seguida, o jogador avisou que não tem o desejo de voltar ao Brasil. O lado familiar pesou na escolha. O Corinthians faz nova proposta por Brian Rodrigues, do América do México. A oferta é de 3,5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos.